Estou no clube há 31 anos já, cheguei aqui em 87 e na época comecei trabalhando onde hoje é o atual ginásio L. Maurício e posteriormente viemos trabalhar aqui no ginásio. Há pouco tempo tivemos obras aqui novamente, então as quadras foram reformadas, tivemos também a reforma dos vestiares e com certeza isso é um grande benefício não só para o aluno como para o atleta também. As crianças que entram na escolinha, elas acabam que têm acesso à mesma estrutura que os atletas. Estar dando aula para essas crianças fica sendo um espelho para eles também. Muitos têm o objetivo de chegar na equipe. É gratificante ver a evolução dos alunos, fazendo o que a gente passa, o nosso trabalho no dia a dia tem funcionado. Então é uma compensa não só técnica, mas social também, de vê-los evoluindo como pessoas. Tem sido gratificante.